Veja nesta edição, consumidores paraenses vão às lojas à procura dos artigos juninos. Secretário-Geral Adjunto da ONU participa de eventos na Semana Mundial do Meio Ambiente em Belém. Um bate-papo sobre educação com o novo reitor da UEPA. Livro apresenta os traços de Lande nas igrejas da Amazônia. E uma entrevista sobre empreendedorismo. Hoje é quarta-feira, 5 de junho e o Nazaré Notícias já está no ar. Danças típicas, brincadeiras, apresentações teatrais, barracas com comidas típicas e outros artigos estão presentes neste período de festas juninas. E os consumidores paraenses procuram artigos decorativos, roupas e acessórios temáticos para viver neste período do ano. E os preços estão convidativos. É o que você vai acompanhar na reportagem de Larissa Cristina e Ulisses Machado. O período junino encanta as pessoas e os produtos típicos da época ajudam a entrar no clima. Vamos enfeitar a casa para receber os amigos, tá? O senhor gosta desse período? Opa, é maravilhoso. Festa junina é sempre bom, né? A decoração dá o tom das festas juninas. Nós estamos levando só ornamentação mesmo, toalha, batinho, copinho, bombom, besteirinho. Nesta loja de Belém dá até para ficar na dúvida com a quantidade de acessórios disponíveis. Para fazer a festa são mais de 30 opções de produtos, mas tamanho e variedade vai diminuindo de acordo com a procura. Por volta do dia 15 de junho, o estoque reduz a pelo menos a metade. E nem precisa gastar muito para fazer uma linda festa. O balão junino custa de R$ 1,50 a R$ 165,00 o maior tamanho. As bandeirinhas variam de R$ 1,70 o pacote de papel a R$ 2,95 de plástico. Chapéu de balha o mais simples pode ser encontrado a R$ 2,92 e R$ 6,73 o mais elaborado. Quem trabalha no ramo sabe que os preços estão competitíveis. A diferença não é tanta, até porque uma grande parte desse material junino não vem de São Paulo também, vem de Recife, entendeu? Então não tem tanta diferença daqui para São Paulo, que não é para lá só para comprar material junino e está perdendo tempo. Aqui tem bastante coisa. Quer dizer que dá para preparar uma festa bonita sem gastar? Dá, com criatividade. Com criatividade sempre dá, né? Qualquer festa com criatividade vai. Agora, com os produtos escolhidos, é só curtir a festa porque a quadra junina só termina dia 30. Porque o tempo de São João, a gente aproveita o tempo para fazer com fogueira, chapéu, roupa de quadrilha. Nós vamos formar uma quadrilha da hora, quadrilha doida que a gente chama. A senhora gosta desse período juninho? Gosto. A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite começa sábado e vai até o dia 21. A meta é vacinar 95% das crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade em todo o país. No Pará, 800 mil doses da vacina estarão disponíveis nos mais de 4 mil postos de vacinação. Serão usados carros, barcos, voadeiras, motocicletas para chegar nas áreas de difícil acesso. Em Belém, a programação do dia D da mobilização começa às 8 horas na Unidade Municipal de Saúde do bairro do Guamá. Na entrevista de hoje, vamos voltar a falar de empreendedorismo e do que é necessário para abrir uma nova empresa. A repórter Caroline Guimarães está com o gerente da Unidade de Atendimento Individual do SEBRAE do Pará e tem mais informações. Caroline. É isso mesmo, Marcos. Abrir seu próprio negócio é o sonho de muita gente. Para falar sobre empreendedorismo e tirar as dúvidas de quem queira abrir seu próprio negócio, o Marcos Tadeus está aqui ao meu lado, ele que é a gerente da Unidade de Atendimento Individual do SEBRAE aqui no Pará. Boa tarde, Marcos. Obrigada por participar aqui do nosso Ao Vivo. Primeiro explica para a gente um pouquinho o que é o empreendedorismo. Bem, o empreendedorismo, como a gente tem sempre divulgado, ele tem sido uma vocação do paraense, principalmente aqui na cidade de Belém, que hoje desponta como a capital do empreendedorismo, segundo a última pesquisa do IPEA. Ele é uma atividade que o cidadão exerce com uma intenção de negócio, buscando uma lucratividade, buscando uma autossustentação, a partir de uma atividade econômica. Então, são diversas as características que o empreendedor deve ter para iniciar nessa atividade. E, principalmente, o mais importante para você empreender é um bom planejamento, é uma boa estratégia, é um bom buscar conhecimento, buscar se aprimorar, se profissionalizar, como em qualquer atividade ou qualquer profissão. Quem quiser entender um pouquinho mais sobre como abrir seu próprio negócio, como ser um empreendedor, pode procurar ajuda do SEBRAE a qualquer momento? O SEBRAE atende aqui na capital, através da municipalidade, e nós temos 11 escritórios regionais em cidades polo, em todo o Estado, ou seja, nós atendemos a todos os municípios do Estado do Pará, nos escritórios regionais, nos nossos pontos de atendimento, e também através da nossa central 0800, 570-0800, onde nós ganhamos, assim, uma abertura maior, onde nos pontos mais distantes, de difícil acesso, a gente tem conseguido atender a esse empreendedor, a esse cliente que nos busca, a esse cidadão que nos busca, querendo informações, orientações de como empreender, de forma segura e sustentável. Nós já temos algumas questões de alguns telespectadores que ligaram ao longo dessa semana para falar um pouquinho sobre isso, lembrando que quem quiser participar, pode ligar para o nosso telefone, ao 4006-9211, que o Marcos Tadeu vai estar aqui respondendo todas essas questões. O André Teixeira de Paraguminas perguntou, quando eu faço a abertura de uma pequena empresa e tenho ajuda de outra pessoa na minha atividade, preciso imediatamente assinar a carteira dessa pessoa ou existe outra maneira de formalizar a relação de trabalho? Não, não existe outra forma de formalizar, de outra maneira de formalizar a relação trabalhista, a não ser com a assinatura da carteira, que é a segurança do trabalhador e a segurança do empregador. Então, isso é da lei, está em lei, então ele tem que cumprir a legislação. Ele tem um funcionário prestando serviço com ele, ele tem que assinar a carteira desse funcionário para garantir os direitos trabalhistas dele. É aconselhável nesse início, na abertura de uma empresa, já ter alguém para ajudar ou não? Tem que começar devagar. Vai depender da atividade, né? Muitas atividades, por exemplo, o empreendedor individual. O empreendedor individual, a característica é que ele empreende sozinho. Então, ele é o dono do próprio negócio, ele está só na atividade. Quando muito, ele tem um funcionário, é o máximo que ele pode ter, é um funcionário com carteira assinada. Mas uma característica muito evidente deste empreendedor, desta atividade, é que ele geralmente começa sozinho. Porque são os negócios bem pequenos, são atividades que ele tem uma média de renda mensal de 5 mil reais por mês, 60 mil por ano. Então, são pequenas atividades. É o churrasqueiro, é a costureira, é o encanador, o eletricista. Então, são atividades tipicamente ou características mesmo de atividades individuais. Ok. O Rivaldo dos Santos, do Tapanã, aqui em Belém, pergunta. Tenho uma venda de lanche na frente da minha casa. Quanto devo ter de lucro mensal para abrir uma pequena empresa? Bem, aí vai depender do plano de negócio dele, como eu falei. O pontapé, o início de qualquer atividade empresarial, é o planejamento. Então, é nesse planejamento, é nesse plano de negócio, nessa estratégia, nesse projeto dele de negócio que ele pretende iniciar, é que ele vai entender qual é a lucratividade, qual é o capital de investimento, qual é a necessidade de equipamento, de infraestrutura para iniciar essa atividade dele. Não tem como a gente ter, assim, em regra, qual a lucratividade de um negócio. Isso vai depender muito do empresário e do tamanho desse trabalho que ele pretende executar. Obrigada, Marcos. Lembrando que quem quiser participar, pode ligar para o 4006-9211. A Cozampa recorre à Justiça hoje para que os funcionários do órgão voltem ao trabalho. Os servidores estão em greve para pedir aumento salarial de 12%. A companhia alega ser impossível conceder esse percentual e que efetivou no mês de maio o reajuste de 7,16% relativo ao NPC na data base. Segundo a Cozampa, a adesão à greve na capital e no interior foi de 20% e não prejudicou os serviços. No primeiro dia de paralisação, os urbanitários montaram duas tendas no portão principal da sede da Cozampa no bairro de São Brás, em Belém. E em Belém, muitas atividades marcam o Dia Mundial do Meio Ambiente. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos no auditório do Banco da Amazônia, 250 alunos participam de uma programação especial com apresentação de peças teatrais e a exibição de filmes. A intenção é fomentar no segmento juvenil a responsabilidade socioambiental. O Banco da Amazônia é um incentivador da sustentabilidade. E também em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, a Fundação Emopa promove uma série de ações educativas. Também serão distribuídas, a partir das 11 da manhã, mudas de plantas nativas da região amazônica aos servidores da instituição, aos pacientes e aos doadores de sangue. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Até o dia 7 de junho, o secretário-geral adjunto da ONU visita a região amazônica em eventos alusivos ao Dia Mundial do Meio Ambiente, que é comemorado hoje. Ontem, o representante da ONU visitou algumas organizações privadas e científicas e conheceu melhor o comprometimento dessas instituições com a defesa do meio ambiente. A comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, rendeu muito mais que sorrisos e festas. Ontem, esteve em Belém o secretário-geral adjunto da Organização das Nações Unidas, que veio apresentar os problemas globais relacionados ao meio ambiente e estudar estratégias para a Amazônia, em uma visita pela região, que acontece até o dia 7 de junho. Eu vim para a região amazônica para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente. O meio ambiente sendo um dos três pilares do desenvolvimento sustentável junto com o social e o econômico. Eu também vim aqui aprender, aprender com as estratégias da região, o que funcionou bem e o que pode ser aplicado em outras partes do mundo. O encontro aconteceu no auditório da Federação das Indústrias da Região Amazônica, onde houve entrega dos prêmios integrados Samuel Benchimol e Banco da Amazônia, que tem por objetivo reconhecer e valorizar as empresas e as iniciativas de suporte ao desenvolvimento regional. A Federação das Indústrias, para transformar o centro produtivo sustentável, socialmente e ambientalmente, tem um conselho temático, socioambiental. E com isso nós fizemos parcerias com as universidades, com os governos e com os representantes da ONU aqui para desenvolver um trabalho na sociedade, nas indústrias e que agora culminou com o reconhecimento da ONU, do secretário Thomas, e de premiar a Federação como parceiro real da sustentabilidade aqui no Estado do Pará. Esses encontros buscam alinhar possíveis cooperações com as Nações Unidas, países, organizações privadas e científicas, como a Universidade Federal do Pará, que assinou um termo de comprometimento científico, a fim de desenvolver ainda mais a região amazônica e principalmente, fortalecer a economia verde e a produtividade local. A região amazônica é tão rica em recursos naturais que ela pode dinamizar o desenvolvimento sustentável do Brasil. E ela tem um importante papel também mundial e global. A Amazônia é considerada o pulmão verde do mundo e a captura de carbono da Amazônia é essencial para estudar as mudanças climáticas e para a sobrevivência do ser humano, da humanidade. O Ministério Público Federal do Pará comunicou diversas comunidades indígenas e ribeirinhas afetadas por projetos hidrelétricos na Amazônia não estão sendo ouvidas pelo governo federal antes do licenciamento das usinas. Segundo o MPF, a consulta prévia aos índios está prevista na Constituição Brasileira e é uma convenção da Organização Internacional do Trabalho assinada pelo país. O governo brasileiro responde a três processos judiciais movidos por procuradores do Pará e Mato Grosso. Nestas ações, o MPF pede que as comunidades Arara, Juruna, Mundurucu e os ribeirinhos dos rios Xingu, Tapajós e Telespires sejam consultados sobre a construção das barragens. E você acompanha ainda nesta edição um bate-papo sobre educação com o novo reitor da UEPA. Livro apresenta os traços de Lande nas igrejas da Amazônia. E entrevista sobre entendedorismo. Nazaré Notícias volta já. A Câmara Federal aprovou ontem o projeto de lei complementar que reabre a possibilidade da criação de novos municípios através das Assembleias Legislativas dos Estados. O texto original já tinha sido aprovado no Senado mas foi modificado pela Câmara e retorna ao Senado para nova votação. No 10 de junho, a Guarda Municipal de Belém realiza as inscrições para as oficinas de montagens e manutenção de computadores para servidores da corporação, comunidade e jovens atendidos pelo projeto Anjos da Guarda. O curso terá carga horária de 20 horas, dividido em duas turmas. Os interessados devem comparecer à sede da Guarda Municipal na Avenida Pedro Álvares Cabral, com seus documentos básicos e dois quilos de alimento não perecíveis. O professor Juarez Antônio Simons Quaresma foi empossado há poucos dias como novo reitor da Universidade do Estado do Pará. Nossa equipe de reportagem foi conversar com o novo reitor da UEPA sobre a nova gestão e sobre o ensino superior no Estado do Pará. Marcos, a Universidade do Estado do Pará foi fundada há 20 anos. Juarez Quaresma é o quinto reitor a assumir a direção da instituição. Doutor Juarez, fala para a gente, como é que o senhor vê esse desafio de coordenar a partir de agora uma das principais universidades da região norte, são mais de 14 mil estudantes. Como é que a gente vê esse grande desafio? A nossa universidade é uma universidade que, como você mesmo falou, ela é jovem e de grande importância para o nosso Estado. Ela está em 15 campos no interior, mas direta e indiretamente em 52 municípios. Assumir uma universidade como essa, tanta importância, ela é tão grande quanto o Estado do Pará, é realmente um desafio para qualquer gestor. Pretendemos dar continuidade a esse projeto de universidade, uma vez que a universidade do Estado, ela está intrinsecamente relacionada, vamos dizer assim, a um projeto de desenvolvimento social e um projeto de desenvolvimento do nosso Estado. Professor, e nesses primeiros dias de atuação, o senhor, à frente da universidade, já tem aí a questão da prioridade que o senhor vai colocar a partir de agora em diante? É, as prioridades já vêm sendo discutidas com a comunidade desde a época da consulta, que aconteceu dia 24 de abril. Mas uma das questões que eu posso te citar seria a questão da modernização da gestão. Nós temos uma universidade hoje que tem uma estrutura de 20 anos atrás, é uma universidade que cresceu muito. Nós pretendemos investir pesadamente na melhoria da infraestrutura para melhorar a qualidade do ensino ofertado pelos nossos usuários. Nossos 16 mil, cerca de 16 mil alunos que entregaram o seu futuro, sua formação para a Universidade do Estado do Pará. Como é que a gente pode ver a importância desse ensino superior de se incentivar isso, de melhorar a qualidade para formar profissionais aqui dentro da região amazônica? O grande desafio que nós temos pela frente é o seguinte, como eu falei para você, nós investimos numa proximidade da universidade para um projeto de desenvolvimento social e desenvolvimento do Estado do Pará. A interiorização é um dos grandes desafios. Nós tivemos um dos vestibulares mais concorridos do Brasil. O último vestibular nós tivemos 106 mil inscritos. E isso se deve muito à questão da interiorização. O senhor também mencionou um ponto importante, que é o vestibular. A gente sabe, como você mesmo falou, o da Universidade do Estado do Pará é um dos mais concorridos do país. Isso quer dizer, candidatos fora do Estado procuram a universidade. Esse ano de 2013, a gente já tem alguma expectativa? A gente já está nessa preparação para esse vestibular? Já pode-se aguardar mudanças? Nós vamos começar a discutir o projeto do vestibular agora. Nós temos até mais ou menos o final do mês de junho, início de junho, para poder entregar o projeto do vestibular. Mas até onde eu posso visualizar, não vai haver grandes mudanças em relação aos critérios de entrada na universidade. A partir de agora, então, é só a expectativa? É continuar o trabalho? É tocar para frente? Isso. É continuar o trabalho. É, como eu falei para vocês, fazer uma universidade realmente voltada para a nossa sociedade, voltada para um projeto de desenvolvimento do Estado. Ir atrás de parcerias com os outros entes do Estado, Secretaria de Saúde, a própria Secretaria de Educação. Ir atrás de parceria também com, vamos dizer assim, órgãos federais para poder trazer mais investimento para a universidade. E continuar no avanço que essa universidade vem apresentando nos últimos cinco anos. Obrigada, Reitor, pela sua entrevista. E a gente lembra, Marcos, que o Juarez Quaresma, ele assume a universidade agora em 2013 e permanece até 2017. Agora eu volto em estúdio, é com você. Será sancionada hoje pela presidente Dilma Rousseff a lei que determina a criação da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, a Unifespa. Ela terá sede em Marabá. O projeto foi aprovado pelo Senado na semana passada e era guardado desde outubro de 2012. A Unifespa será criada com previsão de manter 56 cursos, sendo 38 em Marabá, 3 em Santana do Araguaia, 5 em São Félix do Xingu, 5 em Rondon e 5 em Xinguara. O projeto criará 506 cargos de professores e 595 cargos técnico-administrativos. E voltamos agora com a repórter Caroline Guimarães para falar sobre empreendedorismo. Caroline. É isso mesmo, Marcos. E falando em empreendedorismo, Marcos, o empreendedorismo feminino está crescendo muito. Fala um pouco para a gente sobre esse mercado. É interessante que nos últimos anos, as pesquisas têm apontado o crescimento da mulher nos negócios. Hoje, praticamente, tanto na micro e pequena empresa, hoje elas já são 47, respondem por 47% das empresas. no total de empresas, tanto no estado do Pará como a nível nacional. Então, isso aí a gente nota que a mulher tem se dedicado, ou seja, conquistado mais esse espaço também, que é no processo de empreender, na abertura de negócios. E o SEBRA, inclusive, vendo isso, acompanhando essa dinâmica, tem também o prêmio Mulher de Negócios, que encerra, inclusive, as inscrições agora no final de julho. E para, justamente, reconhecer as mulheres de negócios que têm situações de êxito, que têm buscado êxito nos seus empreendimentos, reconhecer e premiar essas iniciativas. Isso é muito interessante, esse crescimento, até porque a gente sempre nota que a mulher, e a gente confirma isso também, nas consultorias e nos acompanhamentos que a gente faz, ela é muito mais organizada. Então, ela tem esse processo de organização, ela se planeja muito bem. E ela, cada vez mais, aparecendo como a única fonte de renda, de repente, de uma família. É muito interessante essa dinâmica e essa mudança de comportamento na nossa sociedade. Verdade. E falando na mulher empreendedora, a Cátia Silva, da Pedreira, pergunta assim, iniciei o processo para a abertura de uma pequena empresa. Mesmo já tendo iniciado esse processo, posso participar do curso do SEBRAE? Sim, claro. O SEBRAE atende, ele tem vários segmentos de clientes que são atendidos pelo SEBRAE. Ele vai desde o potencial empresário, que é aquele que tem uma ideia de negócio, ainda não tem nenhum empreendimento consolidado, ele tem apenas uma ideia, tem um sonho, tem uma vontade de empreender. E aí nós temos uma forma de atender a esse cliente, uma orientação específica para ele, produtos e soluções específicas para esse potencial empreendedor, até o empresário de micro e pequena empresa que já está aí há 10, 20 anos no mercado. Então nós temos soluções para qualquer tipo de empreendedor e em qualquer momento que ele se encontra, que encontra esse empreendedor. Agora, é importante que essa orientação, ela seja buscada a tempo, que às vezes a gente também busca pelos nossos serviços, nossas orientações, quando já está numa situação bastante difícil e delicada até de sustentação desse negócio. E aí a gente vê que às vezes são dívidas, são negócios que não estão funcionando, são ideias que começaram apenas como ideia, mas não tiveram, vamos dizer assim, o preparo inicial, como eu falei a princípio, é importante você buscar o conhecimento, é importante você se capacitar, é uma atividade profissional como qualquer outra e você tem que se profissionalizar para tal. E manter a reciclagem, manter buscar, porque tem novidade a todo instante. O mercado é dinâmico e cada vez mais exigente. Então, nessa exigência de mercado, o empreendedor também tem que se adequar ao que o cliente necessita. Ou seja, não é aquilo que eu quero enquanto empreendedor, fazer a minha vontade enquanto empreendedor. Eu tenho que entender o que o cliente necessita, qual é esse mercado que eu tenho que atender, qual é o interesse, qual é a vontade do meu cliente, porque a competição está aí. Então, você vê pequenos negócios semelhantes abertos em todos os espaços da cidade. Então, não tem nichos ou locais específicos onde você pode estruturar o negócio. Então, você tem pessoas que abrem empreendimentos na sua própria casa e fazendo a mesma coisa. Então, se você não inova, se você não busca se qualificar, se você não busca estar antenado nessas mudanças de mercado, nessa dinâmica de mercado, você tem tendência a ficar para trás e realmente o negócio não dá certo. Eu digo assim, todo negócio, ele nasce para dar certo. Nenhum negócio é criado ou estruturado para não dar certo. É importante apenas que você se planeje, se estruture, se prepare, busque a informação necessária para você começar sempre com o pé no chão. Falando em informação, a Fabrícia Liniuda, do bairro do Marambaia, pergunta o que é preciso para abrir o próprio negócio? É preciso ter um ponto fixo e próprio? É preciso ter um capital inicial muito alto? Depende da questão... Bom, em termos de infraestrutura, isso vai depender, como eu digo, depende do negócio, qual é a atividade que ela vai empreender. Tem algumas atividades que você precisa, primeiro, solicitar autorização dos agentes municipais. Por exemplo, a parte de alimentação, você tem que buscar informação da Anvisa porque você não pode abrir um restaurante ou uma lanchonete de qualquer forma ou em qualquer lugar. Então, tem toda uma orientação da vigilância sanitária para você manipular alimentos. Aí é uma infraestrutura e um investimento que vai ser adequado à estrutura ou tamanho dessa atividade que ele vai empreender. Então, eles têm que buscar sempre saber qual é o tipo de atividade, qual é o público que ele quer atender, que cliente ele vai trabalhar. Ou seja, minimamente conhecer o mercado e dessa atividade que ele pretende iniciar para ele saber onde ele vai colocar. Então, o ponto disso aí vai depender muito dessa pesquisa e desse olhar do empreendedor. Nós podemos ajudá-lo nesse sentido. Quando ele busca o SEBRAE, o SEBRAE sempre tem, os nossos técnicos sempre orientam nesse sentido, buscar, conversar com o empreendedor, questionar com o empreendedor também para construir essa ideia de negócio junto com eles. Mas a decisão, a posição é do empreendedor. Então, isso também vai decorrer em cima, vai cair no capital. Então, o capital também é de acordo com a atividade e o tamanho desse empreendimento. Agora, como é que o SEBRAE atende as pessoas que não residem em Belém, que residem nos interiores ou em outros estados? Pois é. Em outros estados, o SEBRAE está em todos os estados da federação. Então, nós temos o SEBRAE em todo o Brasil. O SEBRAE é nacional. Aqui no Pará, como eu disse, nós estamos aqui em Belém, na municipalidade. E nós temos 11 escritórios regionais. Aí vai Belém, Castanhal, Capanema, Baitetuba, Paragominas, Marabá, Redenção. Então, ou seja, são 11 escritórios em todas as regiões polo do estado. Nas regiões mais distantes, onde não tem um escritório regional próximo, ou até pela própria comunidade do cliente de deslocamento, ele pode fazer contato conosco através do nosso serviço do 0800, que é gratuito. Que é o 0800, 570, 0800. Ou através do site do SEBRAE também pela internet. Ou seja, o cliente que busca qualquer tipo de informação, orientação, atendimento do SEBRAE, com toda certeza ele não sairá sem uma orientação ou sem uma resposta. Só para a gente finalizar, no início desse mês de julho vai ter uma atividade do SEBRAE. Sim, sim. Então, no início de julho, nós teremos, todo ano já faz parte do nosso calendário de eventos anuais, a Semana do Empreendedor Individual, que é em comemoração, sempre acontece em comemoração ao aniversário de regulamentação da lei do microempreendedor individual. Esse ano ela vai acontecer de 1º a 6º de julho. Então, o SEBRAE, ele sai do seu espaço físico, nós vamos até a praça, esse ano nós devemos estar instalados na Praça da Bandeira, como ficamos nos anos anteriores, na Praça da Bandeira, com toda a sua infraestrutura de atendimento, de treinamento, de capacitação, de orientação, de consultoria, para atender, ou seja, democratizar esse atendimento. Nós vamos até o cliente, o cliente não precisa vir até nós. Muito obrigada, é isso. Quem tiver mais dúvidas, quem quiser esclarecer mais questões, pode então procurar o SEBRAE, a partir do dia 1º de julho, lá na Praça da Bandeira. Com você, Marcos. Obrigado, Carol. Uma oficina de sensibilização e capacitação para implementar academias de saúde será realizada este mês no Pará. O programa foi criado em 2011 pelo Ministério da Saúde e tem o objetivo de ampliar o acesso da população às políticas públicas, estimular hábitos alimentares saudáveis e contribuir para a ampliação e valorização dos espaços públicos de lazer. O encontro deverá reunir representantes de 79 municípios contemplados com o projeto em 2012. Cidades como Marabá, Altamira e Barcarena terão mais de uma academia. Uma obra que fala sobre os trabalhos realizados por Antônio Lande aqui na região. A autora do livro, Paula Rodrigues, percorreu as cidades de Cametá, Igarapé-Miri, Acará e Mojú, no nordeste do Pará, para conferir os traços do arquiteto. Confira nesta reportagem os detalhes da pesquisa. Uma pesquisa que começou em 2007. Paula Rodrigues se empenhou no trabalho de analisar os traços de Lande e compará-los com as igrejas existentes hoje. Tudo começou quando eu entrei para o curso de especialização do Fórum Lande, que é um grupo vinculado ao FPA, que se especializou e trabalha diretamente com as obras desse importante artista italiano, que veio para Belém no século XVIII, e deixou inúmeras obras aqui. Lande chegou à Amazônia no século XVIII. Artista do período barroco, deu às suas obras traços mais leves e retos, e é considerado por muitos como precursor do neoclássico. E suas obras demonstram isso. Mas a partir desse exame estilístico, a gente consegue comparar e ver, inclusive, o agrado, digamos assim, do que já tinha aqui, do que as pessoas gostavam, o que ele trouxe de inovação e o que às vezes até nem foi aceito. E foram muitas as suas contribuições artísticas. Em Belém, a gente tem inúmeros monumentos, vários imóveis, vários prédios feitos por ele, alguns diretamente, alguns que já estavam. E ele modificou, como é o caso, por exemplo, da Catedral da Sé, ele fez a parte da metade superior até em cima, então aquela parte dele, os altares laterais do transepto. Mas ele fez, por exemplo, a Igreja de Santana, o projeto integral dele. As pessoas costumam criticar, dizer que na biografia de Lange, diz que ele fazia tudo por dinheiro, mas na verdade eu até digo, não sei se as pessoas sabem, que ele ajudou na construção do dinheiro dele, na construção da Igreja de Santana, porque ele era um devoto muito grande, dizia que era consagrado, que a Senhora Santana era a padroeira dele. São muitas as contribuições de Lange encontradas na capital paraense, Mas a pesquisa, que deu origem ao livro Paroquiais da Amazônia, buscou resgatar as igrejas dos interiores. A autora aborda quatro cidades, Cametá, Igarapé-Miri, Acará e Mojú. Dentre as possibilidades de estudo, o que me seduziu foi justamente trabalhar com essas igrejas do interior, que é uma parte que as pessoas não têm muito conhecimento, não sabem que Lange também deixou traços por lá, e foi isso que eu tentei resgatar. Os desenhos para essas igrejas foram pedidos pelo bispo da época, Dom Frei Miguel de Bulhões, mas a construção não saiu bem como planejado, e o povo participou dessas alterações. Pediu para ele elaborar três plantas para igrejas do interior, onde seria uma maior, que foi dedicada a Cametá, a igreja média, digamos assim, Igarapé-Miri, e uma menor, em Gurupá. Sendo que a Igarapé-Miri, que seria a segunda, deveria ser replicada para todas as demais paróquias da época. As igrejas paroquiais, por isso o nome paroquiais, as pessoas até confundem, mas as igrejas paroquiais da época deveriam ser seguidas. E isso é interessante, porque a gente vê que não foi bem assim. Eles meio que deram uma desobedecida nas ordens do bispo, em função do que o povo estava acostumado, porque Landi vem da Itália com uma tradição de igrejas sem torres. Não era importante para ele o uso de torres. E a tradição portuguesa é muito forte. Para o lusitano, a presença da torre é muito importante. E o fato dele construir a igreja, projetar a igreja de Igarapé-Miri sem torres, não agradou. Então, a gente vê que a maioria das igrejas usam as torres, como foi a de Cametá. A de Cametá foi prevista com torres e as demais saíram copiando as de Cametá. A obra, que traz um pouco mais sobre a arquitetura sacra dos interiores do Pará, deve ser disponibilizada nas bibliotecas. 22 de maio foi o lançamento aqui, e depois teve também o lançamento no Rio de Janeiro, no Palácio Gustavo Capanema. E a partir dali recebi até uma proposta para ser lançada em Lisboa, pelo pessoal do Fórum Landi, que trabalha também lá em Portugal, que faz pesquisas nessa área, e eles estão interessados. Então, a gente está tentando levar para o maior número de pessoas e disponibilizar também. Uma preocupação minha é que esse livro não fique restrito à venda. Então, as bibliotecas vão recebê-los de forma gratuita. As próprias cidades de onde eu fiz a pesquisa vão encaminhar os livros, centros de cultura, de maneira que a maior parte da população possa ter acesso a toda essa pesquisa que foi feita. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever os vídeos, acesse o portal www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho